Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estou ensinando, não, mostrando para vocês, tirando uma dúvida É que se o Galaxy S22 tem 5G, né? Bom, pessoal, ele tem sim suporte para 5G, tá? Tanto na rede móvel como no Wi-Fi Até vocês podem ver aqui, o Wi-Fi que eu estou conectado é 5G, tá? E se eu vir aqui nas configurações de conexão Eu posso vir aqui em rotear da Wi-Fi E tem também a opção para rotear em banda de 5G, tá? Bom, aqui no caso eu não mostro que tenho dado 5G Porque na minha cidade não tem rede móvel 5G, tá? Só vai até o 4G Então eu não tenho como estar mostrando para vocês Mas basicamente ele é sim um telefone 5G, tá? Ele possui 5G Ali, como vocês podem ver A Wi-Fi que eu estou conectado é 5G Ele é rotina em 5G Caso você for para uma cidade que tem 5G É... Na rede móvel Você vai estar podendo utilizar também, tá pessoal? Basicamente é isso Espero que esse vídeo tenha ajudado Até o próximo vídeo Tchau!